aqui aqui é peixe menino aqui o cabo escolhe o que quer aqui se Deus abençoar que venha logo chuva mas olha aqui como é que tá aqui dentro desse catinho aqui minha nossa senhora do céu mas é peixe olha aqui como é que tá aqui isso aí dá água na cintura tá cheio de peixe de baixo até em cima e olha ali pra dentro ali não vou nem entrar mais não aqui lá lá naqueles algapé pra cá tudo é peixe bebendo por cima da água meu Jesus como é que tá isso aqui meu senhor toda largura dentro do rio e aí e aí e aí